A TV Tapajós alerta os telespectadores para o desligamento do sinal analógico na região. Em breve, o sinal analógico da TV Tapajós, afiliado da Rede Globo em Santarém, será desligado no oeste do Pará. Segundo o G1, a ação visa migração definitiva para o sinal digital, para aqueles que possuem TV antiga ainda sem sinal digital e desejam ter imagem e som de melhor qualidade. É preciso colocar o conversor e instalar uma antena digital UHF de modelo que pode ficar próximo à TV ou em ambiente externo, que é aquela antena espinha de peixe. Ou, então, se você é beneficiário de algum programa associado ao governo federal, você liga 0800-729-2404 ou acessa o sigatenado.com.br e você bota o seu CPF, o número de início e vê se tem direito ao kit parabólica digital. Você só tem direito, se você, se você, se disser que você tem direito lá ao kit parabólica digital, você tem que ter a antena antiga funcionando. Se não tem a antena antiga funcionando e você tem direito, não vai ganhar. Com a adaptação dos equipamentos, uma nova busca de canais ajudará a sintonizar a emissora. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o WhatsApp da TV Tapajós. Anota aí o número 93-991-223251, repetindo, 93, que é o DDD lá de Santarém, 93-991-223251. Aparelhos de TV, de tela fina adquiridos após 2010, já vem com o conversor embutido e, portanto, estão aptas a receber o sinal digital, sem aquisição deste aparelho. Neste caso, será preciso investir apenas em uma antena digital UHF, que pode ser instalada internamente. Para receber os sinais digitais e televisores de tubo e modernos finos mais antigos, é indispensável adquirir um kit com conversor e antenas digitais, como a gente acabou de falar, do SIGA antenado, tá certo? Tá aí as informações do g1.com.br. Santarém, que você pode também ler no falamaisonline.blogspot.com.